Chuvas no Nordeste para este domingo. Imagens de satélites nos mostram a aproximação de muita umidade e chuvas no litoral leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipe. Com a evolução da previsão do tempo, claro, o tempo muda sempre. As previsões também mudam sempre. Há de se entender isso. Isso é somente uma previsão para hoje, de domingo para segundo. Isso aí vai até meio-dia de amanhã. Desculpa, às 13 horas da segunda-feira. De 13 horas de hoje, domingo, até às 13 horas da próxima segunda-feira. Então, esse sistema chega ao Rio Grande do Norte. Na madrugada, chuvas de Natal até Recife e depois vai descendo mais. Também há um sistema importante de umidade que vem do oceano e toca o extremo sul da Bahia. Abaixo de Salvador até Teixeira de Freitas, Porto Seguro. Oeste baiano, alguma chuva ali na madrugada. E também no noroeste do Maranhão, também está a previsão de chuva. Então, vamos lá de hora em hora. Olha aí. Noroeste do Maranhão, às 13 horas de hoje, domingo, previsão de chuva. 13 horas, sul da Bahia. 14 horas, 15, 16, ainda chove no noroeste do Maranhão e no litoral aqui do sul da Bahia. Esse sistema vem do oceano e toca o continente, na Bahia. Vejam só, 18 horas, esse sistema que está se aproximando da parte mais nordeste, do próprio nordeste, ou seja, os seis estados menores da região, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Vem essa aproximação e, na madrugada, chuvas no oeste baiano. Ainda chove no litoral da Bahia, entrando para o sertão, próximo ali à Vitória da Conquista. Meia-noite, começa a chegar mais umidade no litoral e após vem a chuva. Veja aí, desculpem. 5 da manhã, a chuva já toca o litoral nordestino, Rio Grande do Norte, Paraíba e próximo a Pernambuco. 5 da manhã, a chuva ainda no sul da Bahia, no sudeste da Bahia e próximo à barreira no oeste baiana. 6 da manhã, já dou na segunda-feira. Ainda chove um pouco no oeste baiano, sudeste e centro da Bahia. E aí nós vemos já chuvas em João Pessoa, Recife e Alagoas. Vejam, vocês lembram muito bem que antes esse sistema estava mais ao norte. Ele chegava com mais força em Natal. Com a mudança do tempo, a previsão também muda, então, ele já desceu mais. Ele vai chegar de cara em João Pessoa e Recife. Era Natal, agora João Pessoa e Recife. 8 da manhã, 9, 10, 10 horas da segunda-feira. 11 da manhã, vejam, já toca Alagoas, próximo a Sergipe também. Meio-dia, 13 horas. Então, a previsão é 13 horas na segunda-feira, amanhã. O extremo sul da Bahia com chuva e os estados menores do Nordeste, a esquina do Brasil. Chuvas no Rio Grande do Norte, inclusive no sertão, Ceridó, próximo a Sul. E no litoral e agreste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, inclusive Sergipe, alguma chuvinha. E extremo sul da Bahia. Faremos outros vídeos com a segunda, terça e quarta. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.